Olá, estamos aqui na 20ª Fitness Brasil, aqui em Santos, e num momento muito importante aqui com a atleta da equipe Bodygenics, que é uma referência internacional no triatlo e no Ironman, Fernanda Keller, que está aqui no nosso estande. Olá, tudo bem, Fernanda? Oi, pessoal, é um prazer poder estar participando com vocês de uma feira tão grande, tão movimentada, tão agitada. É uma honra estar aqui. Fernanda, diga pra nós, qual é o momento mais importante da sua carreira, o momento mais emocionante? Olha, é muito difícil, são muitos anos competindo, né, triatlo, Ironman, são 23 anos seguidos participando do campeonato mundial, e completar o Ironman sempre é uma... é especial, né, eu acho que todas as vezes que eu consegui ficar entre as 14 melhores atletas no Mundial no Havaí, 6 vezes que eu fiquei entre as 3 melhores atletas do mundo, quando eu venci todas as etapas que eu participei, as 5 etapas que eu participei no Ironman Brasil, sempre foram emoções muito especiais. em 2008 agora, quando eu venci o Ironman Brasil, que eu pude fazer homenagem pro meu pai, eu acho que essa foi uma prova muito marcante pra mim. Que legal! E me diga uma coisa, qual o maior desafio numa prova de Ironman? O maior desafio numa prova de Ironman é você conseguir se superar durante um percurso que dura 9 horas, então você tem que estar durante 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo, você tem que estar muito concentrado e manter o foco o tempo inteiro, ter sempre muita perseverança, muita raça, muita vontade, assim. Porque vencer não é simplesmente treinar, pra você vencer tem que ter uma coisa a mais, que é o querer, tem que querer muito, muito, muito. Não adianta só o treino, tem que ter a vontade. Me diga uma coisa, do seu ponto de vista, qual a importância da suplementação para um atleta de alto rendimento? Bom, eu acho que o meu exemplo é muito agora, né? Depois de quase 30 anos fazendo um esporte que é tão desgastante, que a gente sabe que pra recuperar é difícil, eu tenho o privilégio de ter a parceria da Bodygenics e hoje em dia a gente ter tantos suplementos que ajudam, né? Você como profissional da área de educação física sabe que hoje um atleta ele treina forte e no dia seguinte ele tá muito mais restaurado, recuperado pra enfrentar um outro dia de treinamento justamente porque ele tem como conseguir recuperar isso através de uma boa suplementação. e eu acho que essa suplementação deve ser bem orientada pelo profissional, pela pessoa da área que ela vai saber indicar pro atleta o que que é legal pra ele e a suplementação é o que vai fazer a diferença na recuperação e na longevidade do atleta. E me diga uma coisa, que dica você daria para as pessoas que estão querendo iniciar no triatlon ou almeja um Ironman, porque eles tem você como referência, você é um pilar, um ícone então você é um exemplo pra muitas pessoas. O que dica você daria pra essas pessoas? É sempre muito importante você ter a orientação de um profissional de educação física especializado na modalidade que você deseja praticar pra você não ter lesão, pra você usar a suplementação correta pra você poder usar o esporte, não só como fonte de alegria, né, de vida mas como fonte de saúde também, pra que você consiga participar de uma prova que é um Ironman e sempre saudável, sempre animado, sempre com a saúde em cima e o meu conselho é esse, pode investir que vale a pena quando você completar aquela, quando vê aquela linha de chegada assim e ter o prazer de se sentir vitorioso, né, você falar nossa, eu consegui chegar até o final essa é uma sensação de vitória que todo atleta que encara um desafio, que vai até o final, ele sente então essa é a mensagem e pode investir que dá certo legal, nós estamos muito felizes de você estar aqui muito obrigado por fazer parte da família Bodygenics obrigada e espero encontrar você mais vezes e que você alcance ótimos resultados obrigada, Chiquinho, valeu beijo obrigado 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 obrigado